Música Queridos amigos, eu estou aqui com o Cezinha, secretário de esporte, com o Boy, que depois de 10 anos está voltando para Pederneiras, trazendo esse evento, a corrida de motocross. Fico muito feliz de ir trazendo isso junto com o esporte, junto com o Cezinha, lazer. Lembrando que esporte é adrenalina, é aventura, é uma aventura saudável. É isso que a gente está sempre procurando proporcionar para vocês. Estamos aqui na pista de motocross da Lagoa do Parque Ecológico, nesse domingo maravilhoso, ensolarado. A gente agradece, em nome da prefeitura, a prefeita Ivana, o Joãozinho, agradecer aos funcionários, todos que vieram empenhados aqui para nos ajudar. Música 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 Música